Capitão aqui, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal E pessoal, vamos falar aqui sobre Grounded mais uma vez Mais uma belíssima novidade que foi introduzida ao game na última atualização da PTS 0.11 Essa PTS, a versão de teste do game, tem sido bem atualizada Eles estão trazendo novidades praticamente diariamente Muita correção, muitos ajustes também E agora do nada foi nos introduzido uma arma nova Que é essa que vocês estão vendo de fundo, que eu estou utilizando E a gente tem uma questzinha bem legal para poder desbloquear ela Vai fazer bastante sentido quando essa atualização chegar para todos No dia 20, felizmente a atualização já está chegando E eu quero agradecer ao Luketuk e o pessoal que me acompanhou lá na Trovo Luketuk nos ajudou bastante para poder descobrir essa novidade Assim que o patch saiu, eu estou gravando aqui A gente acabou de fazer essa live, deu mais de 20 horas de live Então pessoal, lá na minha Trovo Trovo.live barra Capitão Shoes Assim que o patch note saiu, o Luketuk ajudou a gente ali E a gente encontrou essa arma nova O canal do Luketuk eu vou deixar aqui na descrição Lembrando também a minha Trovo, o trovo.live barra Capitão Shoes A gente tem visto tudo isso em primeira mão por lá Lives todos os dias, o link vai estar aqui na descrição Vai ser um videozinho sem cam mesmo para eu mostrar para vocês Como liberar essa nova arma O que eu estou achando dela, quais são as vantagens e os pontos fracos dela também Lembrando é claro, não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito Que vai estar ajudando demais, beleza? Então sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom pessoal, esse novo patch da 0.11 Ele trouxe várias melhorias e correções E algumas novidades Algumas delas estavam ali no patch note Como por exemplo A mutação golpe de misericórdia A gente tem o tier 2 dela agora Eu vou trazer um vídeo específico mostrando o passo a passo sobre isso também Vai sair mais tarde hoje ainda E é bem legal É um easter eggzinho que eles colocaram O Luke Tuck também ajudou nessa descoberta Foi bacana demais Foi muito massa a gente fazer isso tudo em primeira mão Lá na minha trovo E esse tier 2 do golpe de misericórdia Da mutação, ele vai fazer toda a diferença no game Em breve sai o vídeo aqui Mostrando esse passo a passo e atualizando sobre todas as mutações também Outra novidade que a gente teve é essa arma que eu comentei no início do vídeo Vocês vão estar vendo agora o passo a passo E basicamente ela nem estava no patch note, na descrição A obsidian simplesmente nos trouxe essa surpresa E basicamente para você fazer essa arma nova na 0.11 A partir do dia 20 aí Que é quando a atualização chega para todos No game preview Você vai precisar ter aberto aquele baú Que fica ao lado do castelinho de areia Para você conseguir abrir esse baú Você tem que fazer todo um passo a passo E necessita que você passe primeiramente pelo formigueiro Novo né E depois abra a porta do novo laboratóriozinho Que fica no meio do mapa né Com a chave do miniboss E aí você vai ter aquele quadro de passo a passo Para você ter acesso a uma chave e abrir esse baú Essa chave ela fica às 3 e meia da tarde Na sombra do cabo da pá amarela É só você ir lá que ela vai aparecer E você cava ela com a pá level 2 Eu não sei se você não fizer os passo a passo anteriores que eu comentei né Que é o formigueiro novo Abrir a porta desse laboratóriozinho Eu não sei se se você não fizer Dá para você simplesmente chegar lá E cavar essa chave e abrir o baú Eu acredito que não Acho que primeiramente você tem que fazer o passo a passo tradicional E eu já trouxe vídeo aqui no canal mostrando tudo isso Os vídeos vão estar passando em cima no card Após você conseguir abrir esse baú A receita dessa arma vai estar lá dentro Lembrando que anteriormente esse baú Ele só dava alguns pontos Um ponto de dente na verdade Ele vai continuar dando esse ponto de dente Que é utilizado para a gente poder fazer o upgrade do nosso personagem Mas em conjunto com isso agora nós teremos também essa receita dessa arma nova E ela é bem facinha de fazer até Como vocês podem ver aí Vai necessitar do chiclete, do sal E também de algumas partes do tatu bola Não sei se vai mudar até o dia 20 Pode ser que tenhamos alguma mudança E o mais interessante dessa arma É que ela se encaixa na categoria de clava Ou seja, a mutação bárbaro, barbarian Ela funciona para essa arma Lembrando que o bárbaro mudou Ele não simplesmente aumenta o dano com as armas de duas mãos Agora ele é para a categoria de clava Ele aumenta o dano Ele te coloca no estágio de fúria Quando você está acertando hits com a clava E esse estágio de fúria é identificado na tela Por essa borda roxa que a gente tem E quando você está nesse estágio agora Você não consegue dar a defesa perfeita Basicamente eles fizeram essa mudança aí Para dar uma balanceada, digamos assim No bárbaro E como vocês podem ver Ela é uma arma bem interessante Ela é feita de sal Nos testes que a gente fez O sal se sai muito bem contra Formigas, formigas negras Formigas leão Insetos voadores Vários outros insetos aí Tem bastante fraqueza ao sal E se você combinar com outras mutações Como o próprio golpe de misericórdia Mutações que envolvem estamina O bárbaro, etc Ela está sendo uma arma bacana demais A gente já conseguiu fazer o upgrade dela até o level 6 Na estação de metalurgia E ela já ficou incrível Ficou parecendo um dano de clava normal Que é uma arma de duas mãos Porém, como vocês podem ver Ela é de uma mão só Você consegue usar até mesmo com um escudo E vai fazer bastante diferença essa arma Na atualização e no jogo daqui pra frente Com certeza vai ser uma das armas mais viáveis Que você está utilizando Pra poder reparar ela é bem tranquilo também Você só vai precisar do fragmento de quartizito E do fragmento de sal Pra poder estar fazendo esse reparo Lembrando que todos esses conteúdos Sobre a estação de metalurgia As novas mutações Onde encontrar os fragmentos de sal E outros Já está saindo aqui no canal Alguns já estão Na playlist atualizada Aqui com todos os vídeos Não esquece de dar uma conferida Se você tiver alguma dúvida Todo esse conteúdo já está aqui no canal E esse vídeo de hoje Era pra apresentar Essa nova arma Que a Obsidian trouxe aí pra gente De surpresa E que com certeza vai estar presente Completando ainda mais O update No dia 20 Beleza? Comenta abaixo pessoal O que vocês acharam Dessa novidade Quero agradecer mais uma vez Ao pessoal que estava comigo Lá na Trovo Acompanhando essa novidade Em primeira mão Agradecer demais também Ao Look2 Que o canal dele Vai estar aqui na descrição Ele que nos ajudou aí A descobrir Essa arma Se não fosse por ele A gente nem tinha descoberto No dia A gente estava prestes Já a encerrar A parte de Grounded E aí a Obsidian Veio com todas essas surpresas Foi bacana demais Os links vão estar aqui Na descrição E é isso Espero que vocês tenham curtido Comenta abaixo Deixa aquele like Não esquece de conferir os links Eu vou ficando por aqui Valeu, falou pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo